Quem é esta que vem vindo do deserto alegremente? Como coluna de fogo é a igreja militante Ela está bem perfumada de um perfume do Oriente Salomão foi que viu tudo, escreveu tão diferente Está escrito em cantares esta mensagem importante Tu és formosa, amada minha, tu tens perfume, anxerical Venha comigo no meu banquete, este é um convite especial Eu vou te mostrar de perto tudo o que é certo e o que é real Na sala do meu banquete, nas mansões celestias Quem é esta que vem vindo do deserto alegremente? É a noiva do meu filho, com as festes de brilhante Que deixou as ilusões e as paixões do mundo evante Nesse dia cumpriu tudo o que alguém lhe escreveu antes Vai morar junto comigo e viver pra todos sempre Tu és formosa, amada minha, tu tens perfume, anxerical Venha comigo no meu banquete, este é um convite especial Eu vou te mostrar de perto tudo o que é certo e o que é real Na sala do meu banquete, nas mansões celestiais Eu vou te mostrar de perto tudo o que é certo e o que é real Na sala do meu banquete, nas mansões celestiais Eu vou te mostrar de perto tudo o que é real No deserto, não vejo água aqui por perto Pra minha sede saciar Pois se o tempo da primavera, e das flores que me der Ver os pássaros voar Não vejo galhos nem folhagem Na minha frente uma miragem É o que eu posso enxergar Cadê o bando e a revoada? Cadê o lago e a encerrada? Onde eu ia descansar? Cadê o bando e a revoada? Cadê o lago e a encerrada? Onde eu ia descansar? Deserto, deserto, deserto Quem pode me ouvir? Estou vivendo o lamento Como aquele momento que viveu Eu, rei Davi Vem, Senhor, em meu socorro Tenha compaixão de mim Me dê forças como a águia E vem me levar para as águas Para bem perto de ti Não vejo galhos nem folhagem Na minha frente uma miragem É o que eu posso enxergar Cadê o bando e a revoada? Cadê o lago e a encerrada? Cadê o lago e a encerrada? Onde eu ia descansar? Deserto, deserto, deserto Quem pode me ouvir? Estou vivendo o lamento Como aquele momento Que viveu o rei Davi Vem, Senhor, em meu socorro Tenha compaixão de mim Me dê forças como a águia E vem me levar para as águas Para bem perto de ti Deserto, deserto, deserto Quem pode me ouvir? Estou vivendo o lamento Como aquele momento Que viveu o rei Davi Vem, Senhor, em meu socorro Tenha compaixão de mim Me dê forças como a águia E vem me levar para as águas Para bem perto de ti Me dê forças como a águia E vem me levar para as águas Parabéns perto de ti De ti Deus quando fala, ele cumpre Deus quando fala, ele cumpre Deus quando fala, ele cumpre É o homem para se arrepender Deus quando fala, ele cumpre Ele cumpre Deus quando fala, ele cumpre Deus verdadeiro, em suas promessas nunca bailará O impossível, ele faz possível, porque o poder em suas mãos está Deus verdadeiro, quando altera, quem impedirá? Ele ordena e o mar obedece, eu creio e seguro, assim pode passar Deus quando fala, ele cumpre, pois na hora certa, ele vai fazer Não se adianta, nem atrasa, nas suas palavras, faz acontecer A porta que abre, não fecha, a que fecha, não abre, sem ele dizer Se esperar com paciência, ele tem a bênção que nos promete Deus verdadeiro, em suas promessas nunca bailará O impossível, ele faz possível, porque o poder em suas mãos está Deus verdadeiro, quando altera, quem impedirá? Ele ordena e o mar obedece, ele ordena e o mar obedece Deus verdadeiro, em suas mãos está Oh, glorioso cristão, apesar Na cidade, que não é igual Onde os muros são de puro jaspo E as ruas de ouro e cristal Pensa como será glorioso Vê-se a triunfal multidão Que cantando, aguarda a chegada Dos que vencem a tribulação Pensa como será glorioso Pelo rio da vida e tudo Cujas margens, julgadas de mim São a glória de nosso Jesus Haverá-la perpétua aurora Pois Deus mesmo a iluminará E o cordeiro com sua esposa Noite e dia resplandecerá Pensa na celestial Pensa na celestial Pelo dia Que a terra encherá de meu lar E as árvores de dor Na harmonia Ao passar de ordem Subirá Mesmo em dores Que elevam a morte Ser constante Não volte atrás O herança A tua eterna sorte É Jesus O fiel O heran Ser glorioso Pensar nas grandezas Nos prazeres Que acordem-se aqui Qual será desfrutar As riquezas Que esperam Os salvos ali Os encanhos Do mundo Não podem Ofuscar Essa glória da lei Não almejas Viver O amigo Nesta forma Osagero Osalém Se alguém Tentar te humilhar Porque és crente E crê em Deus Não dê ouvidos Ouvidos Diga apenas Que a tormenta Vai passar Porque Deus É contigo 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 Não se deixe ser levado Pela voz do opressor Ele só sabe Abusar Não se renda Porque ele já perdeu Agora é a sua vez De humilhar De humilhar Não te lembras Que ele foi Até a Deus Dizer que Jó Blasfemaria Contra o seu Senhor Se o Senhor Se o Senhor Deixasse ele Consumir Todos os seus Bens Jó Não aguentaria Aleluia Aleluia Mas o homem Que é fiel No seu propósito E teme a Deus Não se corrompe Não 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 Mesmo em meio A tempestade Jó se levantou Das cinzas E adorou Ao Senhor Jó Jó Lançou-se sobre a terra E adorou E falou Pra todo inferno Escutará No sair do ventre Da minha mãe E é no que voltarei Para lá Tudo que eu tinha Era de Deus Deus me deu E Ele mesmo tomou Cai por terra O inimigo De Deus E louvado Seja o nome Do Senhor Aleluia Oh Aleluia Deus deixou que o inimigo Roubasse os pés Do seu ungido Deixou que o inimigo Matasse os seus filhos queridos Deixou feio com chagas Deixou feio com chagas Era de Deus Deus me deu Deus me deu E Ele mesmo tomou Cai por terra O inimigo De Deus E louvado seja o nome Do Senhor Do Senhor Do Senhor Bendito é o Senhor Será que teu nome está escrito no céu? Com as vestes Suas vestes lavadas Do sangue de Cristo estão se não vigiarmos aqui podemos não entrar no céu mas vamos fazer de tudo pra o nosso nome escrito está vou fazer de tudo para o meu nome não ser apagado vou fazer de tudo para o meu nome não ser apagado se o meu nome apagar no céu qual será minha vida aqui vou fazer de tudo para o meu nome não ser apagado pra o nosso nome está escrito no céu temos que andar segundo o que o Senhor falou não olhar para o mundo nem fazer o que o mundo faz o Senhor terá misericórdia que o nosso nome e o nosso nome não vai apagar vou fazer de tudo para o meu nome não ser apagado vou fazer de tudo para o meu nome não ser apagado apagado se o meu nome apagar no céu qual será minha vida aqui com o fazer de tudo para o meu nome não ser apagado apagado ou seja Quero expressar a saudade que eu sinto Da igrejinha onde eu aceitei Jesus O Santo Espírito dominava o recinto Nos dando paz, alegria, amor e luz O templo era um barraco de madeira Com bancos simples espalhados pelo chão Porém os cultos pareciam uma fogueira Que se acendiam no poder da oração O local onde ficava a capelinha Exibe hoje catedral moderna e fria Às vezes choro com saudade da igrejinha A gente era tão feliz e não sabia As lembranças não me saem da memória A humildade que existia entre os irmãos Quando cantavam parecia estar na glória E tudo isto ao som de um simples violão Hoje atraído por dinheiro e casa cheia Tem crentinho se achando atração Chega no culto, grita, pula, sapateia Mas é só casca, não tem nada de ilusão O local onde ficava a capelinha Exibe hoje catedral moderna e fria Às vezes choro com saudade da igrejinha A gente era tão feliz e não sabia A Bíblia enfoca o crescimento da ciência De certa forma temos que nos adequar Só não podemos apagar a consciência Do fogo que arde continuamente sobre o altar Essa igreja que nasceu no Pentecoste É poderosa, é preciosa, é chama ardente Ela não muda, tem Jesus no seu suporte É o mesmo ontem, hoje e eternamente O local onde ficava a capelinha Exibe hoje catedral moderna e fria Às vezes choro com saudade da igrejinha A gente era tão feliz e não sabia A gente era tão feliz e não sabia O local onde ficava a capelinha Exibe hoje catedral moderna e fria Às vezes choro com saudade da igrejinha A gente era tão feliz e não sabia A gente era tão feliz e não sabia A gente era tão feliz e não sabia Você mudou a minha vida Você me fez feliz Você mudou meus pensamentos Tudo que eu sempre quis Você me mostrou a verdade E fez raiar a luz Não existe nada no mundo pra mim Igual você, Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Você mudou a minha vida Você me fez feliz Você mudou meus pensamentos Tudo que eu sempre quis Você me mostrou a verdade E fez raiar a luz Não existe nada no mundo pra mim Igual você, Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Ninguém é maior que Jesus Hoje vou sair na rua Porque a luta continua Seja com sol ou com chuva Se aproxima o inimigo E eu tenho que malhar trigo No lugar de espremer o lugar Parece até que o Senhor Não ouve o nosso clamor Nem vê nossa situação Com um olhar de sofrimento E uma forte dor no peito Lá vai indo o Gideão Mas ao entrar no lagar O anjo ali está Pra falar com aquele moço Não temas nenhum perigo Porque o Senhor é contigo Tu és farão valoroso Gideão não entender Mas o anjo esclareceu Esta mensagem do céu Saiba-se hoje, filho meu Que o Senhor te escolheu Pra lutar por Israel Muita gente, meu irmão Não entende a provação Grita, lamenta e chora Sem saber que no caminho O anjo está pertinho Para lhe dar a vitória Muitos até ficam triste Muitos até ficam triste No caminho até desistem Sem coragem Pra lutar Pra lutar Porque tanta covardia Se o Senhor é o nosso guia Ele é quem vai pelejar Alistado para a guerra Contra os males desta terra Mata-lhe o forte guerreiro Libertando o oprimido Curando muitos feridos Pelo sangue do Cordeiro Revesti-vos, irmãos meus Das armaduras de Deus E entrai nesta peleja Porque o Senhor te chamou E também te alistou Pra lutar por esta igreja Paz de ideal Palhão valoroso Manda tocar a buzina Que a vitória vem de cima Vem do todo poderoso Paz de ideal Palhão valoroso Manda tocar a buzina Que a vitória vem de cima Vem do todo poderoso Que a vitória vem de cima Que a vitória vem de cima Quem é o homem que tem Todo o poder Que tudo que é impossível Ele faz possível ser Quando tudo parece perdido Ele tem a solução Estendendo sempre sua forte mão Quando penso até mesmo Em desanimar As lutas sufocam minha vida Não tenho forças pra continuar Então ouço uma voz do meu lado Me ponho logo Me ponho logo a chorar Jesus diz Filho não tem mais Estou aqui pra te ajudar Estou aqui pra te ajudar Estou aqui pra te ajudar Filho querido Estou aqui pra te ajudar Estou aqui pra te ajudar Filho querido Estou aqui pra te ajudar 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 Quando penso até mesmo Em desanimar As lutas sufocam minha vida Não tenho forças pra continuar Então ouço uma voz do meu lado Então ouço uma voz do meu lado Me ponho logo a chorar Jesus diz Filho não tem mais Estou aqui pra te ajudar Eu sou contigo Não se despreza Estou contigo Aonde estejas Filho querido Estou do teu lado Não chores mais Eu te amo Filho amado Não chores mais Eu te amo Filho amado Não chores mais Eu te amo Filho amado 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 Que darei eu ao Senhor Por todos os benefícios que me fez Que darei eu ao Senhor Por todas as maravilhas que me deu Que darei eu ao Senhor Que darei eu ao Senhor Pela graça, pelo amor, pelo perdão Pela bênção derramada em meu coração Que darei eu ao Senhor O meu louvor é pouco A minha vida é pouco Eu sei tudo é tão pouco Mas é o que eu tenho pra te oferecer O meu louvor é pouco A minha vida é pouco Eu sei tudo é tão pouco Mas é o que eu tenho pra te oferecer Que darei eu ao Senhor Pela prova de amor que Ele me deu O anulado naquela cruz por mim morreu Que darei eu ao Senhor Que darei eu ao Senhor Por minha família, pela proteção Pela vida eterna e pela salvação Que darei eu ao Senhor O meu louvor é pouco O meu louvor é pouco A minha vida é pouco Eu sei tudo é tão pouco Mas é o que eu tenho pra te oferecer O meu louvor é pouco A minha vida é pouco Eu sei tudo é tão pouco Mas é o que eu tenho pra te oferecer O meu louvor é pouco O meu louvor é pouco O meu louvor é pouco Eu sei tudo é tão pouco Mas é o que eu tenho pra te oferecer O meu louvor é pouco O meu louvor é pouco A minha vida é pouco Eu sei tudo é tão pouco O meu louvor é pouco Mas é o que eu tenho Pra te oferecer Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Na escola de sacerdotes ele estudou Durante cinco anos se dedicou E de repente viu seu sonho se frustrar Para ser um sacerdote tinha que ser filho de Abraão Da tribo de Levi do tronco de Arã Do lado direito a orelha tinha que estar perfeita Mas tudo mudou Quando Pedro chegou na hora errada E sem saber ao fio da sua espada A orelha de Malco ele decepou O lugar da minha orelha até pode doer Mas a dor maior está ali no chão Sem minha orelha Não tenho chances O meu sonho morreu Pra mim tudo acabou Mas como sempre Jesus está presente pra ressuscitar Os sonhos de quem Parou de sonhar Se agachou e a orelha ele pegou Colocou a orelha No mesmo lugar Malco se torta um sacerdote Se prepare que você vai chegar lá Seja qual for o teu sonho Se sacerdote ou pastor Levita, pregador O que quiseres ser Você será Não sei qual foi a orelha Que te separam de você Só estou aqui pra lhe dizer Que pelas mãos de Deus Ela vai voltar Pro mesmo lugar Mas como sempre Jesus está presente Pra ressuscitar Os sonhos de quem Parou de sonhar Se agachou e a orelha ele pegou Colocou a orelha No mesmo lugar Malco se torta um sacerdote Se prepare que você vai chegar lá Seja qual for o teu sonho Se sacerdote ou pastor Levita, pregador O que quiseres ser Você será Não sei qual foi a orelha Que te separam de você Só estou aqui pra lhe dizer Que pelas mãos de Deus Ela vai voltar No mesmo lugar No mesmo lugar Não quer ser Não quer ser O que você vai viver Ele é os olhos do cego, é a fala do mundo É as pernas do coxo, é a canção do surdo Na fome do pobre, ele é o pão Do carente e necessitado, ele é a saída Do frio do mendigo, é a cama aquecida É a força do homem na tentação Ele castiga e açoita, aquele que ama E se for preciso, coloca na cama Mas logo socorre o seu filho na dor Olhos de chamas de fogo, estão te olhando Contemplam as lágrimas que está chorando Ele abala o inferno em o nome do amor Ele cura, lepra, perdoa, pecado Ele é a cura do desenganado Ele é a vida pra quem quer viver Até o mar lhe obedece, tempestade passa Troca o sorriso do rosto sem graça Se o homem está morto, ele faz renascer Portas se abrem, demônios se vão Quando clamamos ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória julgar as nações Ele castiga e açoita, aquele que ama E se for preciso, coloca na cama Mas logo socorre o seu filho na dor Olhos de chamas de fogo, estão te olhando Contemplam as lágrimas que está chorando Ele abala o inferno em o nome do amor Ele cura, lepra, perdoa, perdoa, pecado Ele é a cura do desenganado Ele é a vida pra quem quer viver Até o mar lhe obedece, tempestade passa Troca o sorriso do rosto sem graça Se o homem está morto, ele faz renascer Portas se abrem, demônios se vão Quando clamamos ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória julgar as nações Portas se abrem, demônios se vão Quando clamamos ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória julgar as nações E virá em um trono de glória julgar as nações Minha casa sobre a rocha E nela eu construí meu castelo de amor Pra quando o vírus venda mais Eu não venha cair jamais Estou firmado no Senhor E nela eu construí meu castelo de felicidade Ele eu encontrei a luz e a verdade Não é um mito ou um conto de fadas Ele é verdadeira luz Edificado sobre a rocha Estou nos braços de Jesus Não quero construir na areia E ser levado pelo vento Não quero construir nas águas E ser levado pelas ondas Mas quero construir na rocha Eu quero viver na luz Edificado sobre a rocha Estou nos braços de Jesus Estou nos braços de Jesus Edificado sobre a rocha Estou nos braços de Jesus Ser feliz é ter alguém Sempre perto de você Alguém em que você possa confiar Que nos momentos mais difíceis Ele te estende a mão Te dando forças Te dando forças pra continuar Siga em frente Não olha atrás não Mesmo que as luzes venham Tu irás vencer Não há barreiras Não há barreiras Nem fortalezas Nem fortalezas Não há nada que resista O nome de Jesus Briga em frente Não olha atrás não Mesmo que as luzes venham Tu irás vencer Não há barreiras Não há barreiras Nem fortalezas Não há nada que resista O nome de Jesus Ser feliz é ter alguém Sempre perto de você Alguém em que você possa confiar E nos momentos mais difíceis Ele te estende a mão Te dando forças pra continuar Siga em frente Não olha atrás não Mesmo que as luzes venham Tu irás vencer Não há barreiras Nem fortalezas Não há nada que resista O nome de Jesus Não há nada que resista O nome de Jesus Não há nada que resista Não há nada que resista O nome de Jesus Não há nada que resista O nome de Jesus 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 Não há nada que resiste 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 Lá no campo Entre as ovelhas Estava um menino Com a árvore Com a árvore nas mãos Ele temia o Senhor E cantava louvores Ao Deus de Abraão Toda vez que ele tocava Deus se alegrava Desde os altos céus E recebendo o seu louvor Deus o chamou Para ser rei de Israel O seu coração humilde Alcançou a graça E a sabedoria E revestido de poder Ele pôde vencer O gigante Golias Tudilhando a sua alma Todo mal espírito Pra longe fugir Pois se louvas Adeus com franqueza Até a tristeza Sauda de alegria Toca menino da fé Toca mais uma canção Ninguém pode resistir O dedilhar O dedilhar De suas mãos Toca que Deus quer ouvir Lindo salvos de vitórias Pois todos que louvam a Deus Tenha esperança De morar na glória Deus o grande criador É o vencedor De todas as guerras Seu olhar cheio Seu olhar cheio de amor Sempre se voltou Para os fiéis da terra Onde existe a humildade Deus tem liberdade Para operar Pois o Senhor dos senhores Em meio aos louvores Ele sempre está Louve o nome do Senhor Cante com amor Os salvos de Davi Seja um crente fiel Que dos altos céus Deus vai te ouvir Exalte seu nome do Senhor Através do cantico Que Ele te ensinou Pegue o instrumento seu E louve a Deus Como Davi no for Toca menino Davi Toca mais uma canção Ninguém pode resistir O dedilhar De suas mãos Toca que Deus Quero ouvir Lindos salvos De vitórias Pois todos que louvam a Deus Tenha esperança De morar na glória